Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. O Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1714, de hoje, sábado, 3 de setembro de 2011, vamos às machetas. Miliciano disse em março que ia fugir da cadeira PM, e fugiu. Guarda Municipal agride e se recusa a prestar socorro. Na sessão de mulher, você vai saber a respeito de Rayane Moraes, namorada do latino, e de Stephanie Bruto. Estas outras notícias de Cabo de Júlio, você vai saber de um pouco mais notícias do site de Pouso Chico. O Jornal André Amorim, começa agora. Estas outras notícias, você vai saber de um pouco mais no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN1090 que o reace no seu dia. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 Kilohertz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Jogando charme para a secretária. Aconteceu na praia de Capa e Bus. Dois amigos conversando na praça, quando um deles avistou uma gata no banco da praça. Olha, cara, que gata! Ela é a secretária de um amigo meu e estou louco para conhecê-la. E outro diz, ah, vai lá, se apresenta e depois a chama para dar uma volta à praia. Ih, não sei não. Você sabe que tem problema de andar arrastando a perna direita. E se ela souber disso, posso dar o maior mico. Ah, vai não, cara. Como é que você vai saber? Se você nem foi lá, anda logo, senão virá outro gavião e crau. Ele não perdeu mais tempo e foi de fininho até a garota. Chegando lá, ele se apresentou e foi logo agradando com o papo do garinhão. Eis que depois ela o pergunta. Vamos dar uma volta até a praia para conversarmos? Ah, tudo bem. Mas ela também tinha um problema. Ela é a mãe que morreu de vergonha de andar. Mas como seu pedido foi irrecusável, teve de ir. Sem saber do problema do outro e vice-versa, ela disse para ele. Nossa, essa praia faz cheio de buracos, hein? E ele, sem pensar mais do que rapidamente, responde. Ah, vai andando que eu vou atrás estampando. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Guarda Municipal agride e se recusa a prestar socorro. Somos daqui! Somos daqui! Resposta de um guarda a pedido de ajuda de homem perigo. Vídeo registro, momento da agressão. Veja em O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Flagrante, confronto entre guardas municipais e Cameloso, ontem à tarde, começou na esquina das ruas Uruguaiana e 7 de setembro e se estendeu até a Avenida Presidente Vargas. Revoltada, multidão reagiu com pedradas à ação, que deixou vários feridos. Detalhes nas páginas 4 e 5 de hoje. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, acidente com bonde. Secretário ignora convite no Ministério Público para explicar a tragédia. Na página 10, na sessão Rio de Janeiro, o Governo Federal vai distribuir tablets para a escola pública a partir do ano que vem. Ainda na página 10, na sessão Rio de Janeiro, explosões de bombas assustam alunos em colégio municipal e 4 estudantes se ferem. Na página 19, na sessão Economia, aposentados que têm ações na Justiça para a revisão recebem mais cedo a indenização. Na página 45, na sessão Ataque, fera do ringue no MMA, Minotauro admite que já apanhou de mulher. Ainda na sessão Ataque, na página 40, Ricardo Gomes volta a ficar à base de sedativos depois de se emocionar. Na página 38, ainda na sessão Ataque, artilheiro do Fluminho Brasileiro, Rafael Moura quer barrar o dragão. Dragão para quem não sabe, é o Atlético-ONS. Na página 6, Miliciano disse em março que ia fugir da cadeia da PM e fugiu. Informação sobre o plano do ex-PM Carlão que escapou na quinta-feira da unidade prisional, consta de relatório da polícia. Na sessão de Mulher, Rayane Moraes namora a Latino e diz assim, a vida é feita de ciclos e o da Miela acabou. Aliás, a Miela Santos está na mão do Ceará do Pânico, é verdade. Ainda na sessão de AD, Stephanie Brito falou de Pato para a GQ, não saí de vilã, sofri muito. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Lady Gaga usou o banheiro masculino no Video Music Awards. A cantora se apresentou vestida como seu alter ego, Joe Calderoni. Lady Gaga se recusou a olhar com quem quer que a chamasse por seu verdadeiro nome, enquanto esteve vestida como seu alter ego, Joe Calderoni, no MTV Video Music Awards, no último domingo de 28. A cantora ficou vestida de homem durante toda a apresentação realizada no Nokia Theater de Los Angeles. Segundo o produtor executivo do evento, David Sirnick, Gaga chegou vestida de Joe e ensaiou como Joe. Quando a chamei de Gaga, ela não respondeu. No fim do ensaio, ela veio até mim e disse, Foi bom te conhecer. Eu então lhe disse, Sei que você é amigo de Gaga. E ela respondeu, Ah, Gaga é uma vadia. A cantora encorpou seu personagem de tal forma que no final do espetáculo, quando precisou ir ao banheiro, usou o dos homens. Gaga ganhou dois prêmios no Video Music Awards, o de melhor vídeo feminino e o de melhor vídeo com mensagem. Justin Bieber apostava corrida ao bater com o Ferrari. A mãe do cantor pretende confiscar seu carro depois disso. Dizem que depois que Justin Bieber bateu sua Ferrari, sua mãe, Patty Malette, pretendia confiscar o potente veículo do cantor. De acordo com o blogueiro Pierce Hilton, Bieber participava de uma corrida quando bateu em outro carro. A polícia de Los Angeles foi chamada para resolver o incidente. Mas como os danos no veículo foram pequenos e não houve nada mais grave, Bieber e o motorista do outro automóvel foram liberados. Quem teria ficado zangado com o incidente foi Malette, que proibiu o filho de 17 anos de voltar a participar de algo assim. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. A Fazenda. Joana Machado se revolta com Gui Padua após a eliminação de Ana Marcon. A personal trainer não gostou da comemoração de Gui Padua após a saída de Ana Marcon. Como já era sister A, após a eliminação de Ana Marcon, Gui Padua comemorou muito a saída de sua rival do jogo. Mas tal exaltação causou a ira Joana Machado que discutiu com o paraquedista. Precisava sentar vocês dois no banquinho para saber quem estava certo ou errado. Ela só saiu porque foi com o Gui Padua e o Marlon. Agora você quer fazer média com todo mundo. Ninguém gosta de você aqui dentro. Não fique falando. E foi a resposta, disse a profissional trainer. O fazendeiro, por sua vez, disse que a Joana Machado não tinha mal nenhuma para falar dele. Quem é você? Você nunca foi para a roça para saber o que o público acha de você e se proteger o fazendeiro. Com seu gênio explosivo, Joana Machado não deixou barato. E você fugiu da roça duas vezes e sentou no banquinho em uma lá no começo, quando ninguém conhecia a sua verdadeira indo por um pouco. A profissional trainer ainda acrescentou. Ana, agora no sangue, disse se referindo a eliminação de Gui Padua. Bruno Soufistinha, que até o momento estava neutro no jogo, também tomou partido. Minha também, agora é. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 1714 de hoje. Sábado, 3 de setembro de 2011. Fico com a equipe, super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se livrou aqui. Melhor dia da tua vida, minha sobra, minha sobra. A cobertura genérica é o que eu digo, hein. Assim é, Ava Pai. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.